O Senhor é fiel, glória a Deus, é tudo pelas misericórdias do Senhor e Deus, que Ele continua sendo fiel a mim e a você, glória a Deus, e é que eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Pai do Senhor, todo mundo animado, Glória a Deus, e já estão desanimados não, né gente, é porque não almoçaram ainda? Diga assim, estou animado, o crente tem que estar animado irmão, vamos orar, Pai nós abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra, pedindo a tua benção, a tua recompensa, o milagre da multiplicação, derramado o teu santo espírito, Deus abençoa Senhor, os que desejam abençoar esta obra e todos que tem votos e propósitos com ela, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Obrigado irmã netinha, a irmã Sara falando sobre o pai dela morar no sítio, é aparecida, aparecida, aí eu comecei a lembrar, para falar a verdade irmão, eu não lembro nem qual foi o ano desse testemunho, eu lembro que eu era novo na fé, aí você diz assim, faz muito tempo pastor, faz tempo, pastor faz, faz tempo, eu era novo, eu aceitei Jesus com 21 anos e algum tempo, e naqueles dias, escutei um testemunho de uma irmã chamada Lucinda Oliveira, eu até vou pesquisar depois no Google, se ela, ela era missionária na época, naquele tempo não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha celular, naquele tempo era cabine telefônica, quem foi que já falou na cabine telefônica, você ia lá e ficava esperando, arruma de cabine, aí a pessoa dizia, Senhor Francisco, cabine 2, aí você entrava lá, para falar, mas antes você já tinha mandado chamar sua mãe, para mim falar com a minha mãe aqui, eu ligava no posto telefônico, eles iam na casa da minha mãe, minha mãe ia para lá, depois eu ligava de novo de lá, ai Jesus, hoje você faz uma chamada de vídeo com qualquer lugar do mundo, como Deus é bom né, e essa Lucinda contou uma história irmã aparecida, e essa história eu nunca esqueci, ela contou que morando num sítio, na cidade de Porto Nacional, Goiás, você sabe como é sítio, hoje, o povo ainda é muito conservador, e naquela época então, imagina aí, mais de 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, ela teve um caso com um homem casado, lá do sítio, e ficou grávida, e aquilo foi um escândalo, uma coisa terrível, e o pai dela falou muita coisa, você está envergonhando, você é vergonha da família, eu nunca pensei que ia ter uma filha prostituta, e sei que o pai acabou criando uma situação tão difícil, que ela teve que ir embora de lá, porque o homem continuou morando lá, o homem tinha uma fazenda lá perto, e ela foi embora, embora para São Paulo, naquele tempo todo mundo ia para São Paulo, aí ela foi para São Paulo, e lá em São Paulo, ela teve a neném dela, uma menina, e conseguiu lá, um emprego, e começou a trabalhar no emprego, passou esse tempo de, restabelecendo, o que a gente chama de resguardo do parto, na casa de uma crente, aí o que é que Deus faz? Deus preparou uma crente, ela estava chorando na igreja grávida, a crente disse, para quando esse bebê? Ela começou a contar a história, e a crente disse, é que minha mãe mora lá, no interior de Goiás e tal, a crente disse, vamos lá para casa que eu cuide de você, cuidou dela, e foi a mãe dela na fé, ganhou ela para Jesus, e sabe o que Deus fez? Deus trouxe um filho dessa crente, que morava num país aí, que eu não lembro nem o nome, na época ela contou, veio visitar a mãe, se apaixonou por ela, casou com ela, já casou com ela, levou ela para esse país, e ela já tinha voltado para o Brasil, ela e ele, já tinham comprado casa, conseguido dinheiro lá, eu sei que para encurtar a conversa, o pai dela adoeceu, a filha dela já estava com quase 15 anos, o pai adoeceu, e a mãe dela, ela sempre falava com a mãe, a mãe dela disse, filha venha ver seu pai, venha ver seu pai, mamãe será que o papai quer me ver? Não minha filha, aquilo não é mais aquele homem não, seu pai hoje é um homem acabado, um homem abatido, e ele fala em você, fala que queria conhecer a neta dele, ela não contou a conversa, veio ver o pai, quando ela chegou lá, que foi ver o pai dela, foi aquela emoção, o pai muito doentinho, só via sentado, não aguentava mais nem andar, ela disse, papai eu vou orar pelo senhor, porque quando eu estava vindo para cá no ônibus, Deus me deu um sonho, eu fazendo o seu almoço, e o senhor sentado na mesa, que ele só comia na cadeira lá onde ele ficava, ele não conseguia sair, era uma dificuldade muito grande para levar, ele não queria ir para a mesa, aí ele disse, minha filha, só se for Deus mesmo, e ela disse, papai hoje eu sou crente, e ele disse, minha filha, eu não gosto de crente, dessa lei de crente não, eu acho os crentes um povo muito esquisito, pai católico, ela disse, após deixa eu orar pelo senhor, porque Deus vai curar o senhor pai, a palavra de Deus disse pai, que Deus renova as forças, e ela tirou da bolsa um olhinho, e ele falou pronto, era só o que faltava agora, ela tirou o óleo, na cabeça dele, só quem podia passar o óleo, era o padre, e ela passou o óleo nele, orou por ele, e ele começou a dizer para a mulher dele, sem ela ouvir, só a menina saiu daqui uma puta, agora volta santa, querendo curar todo mundo, vê se pode um negócio desse, aí a mãe foi lá na cozinha, onde ela estava preparando o almoço para o pai, e disse, você está fazendo o almoço para o seu pai? estou, deixa eu lhe ajudar, porque eu acho que se você cozinhar, ele não vai comer, ele falou isso, e disse, filha, não ore mais por ele não, ela disse, vou orar, porque ele é que vai pedir mãe, ele é que vai pedir para me orar por ele, aí ela foi lá, para onde o pai estava, abriu o capítulo 6, de Josué, e começou a ler a história de Raabe, Raabe salvou toda a família dela, e ela disse, pai, essa Raabe era uma prostituta, e ela salvou o pai dela, a mãe dela, os irmãos, e tudo o que eles possuíam, o exército de Israel, invadiu Jericó, e a ordem era para salvar ela, a casa dela foi salva completa, pai, pai, eu estou, olha, tomando posse, eu não fui prostituta, pai, eu errei, mas não fui prostituta, mas eu estou tomando posse, dessa palavra, para dizer ao senhor, que Deus vai me usar, para salvar a nossa família, e aí contou a história da mulher para ele, e ele disse, que ele ficou muito admirado, porque ele não conhecia a Bíblia, ela foi lá para a cozinha, terminou o almoço, botou na mesa, falou, venha pai, comer, e a mãe dela disse, ele não anda não, ela disse, não andava, vai andar agora, venha pai, e ele levantou e foi, saiu ali andando, foi, quando foi de tarde, já estava no curral, cuidando dos bode, e aí ela ficou lá, uma semana, com uma semana, o véi aceitou Jesus, a véi aceitou, ela ganhou um bocado de gente, naquela comunidade, ela transformou-se, numa missionária de Deus, e quando ela falou do sítio, eu digo, eita Deus poderoso, me lembrei do testemunho dela, e ela ganhou milhares de almas, para Jesus, Lucinda Oliveira, talvez tenha até alguém da família, nos vendo pela internet, se ela, ainda está na missão, eu creio que ela hoje, se estiver na missão, ela é uma mulher de uns, 60 anos, por aí, talvez, uns 60 para 70 anos, porque na época, ela era mais ou menos, da minha idade, não, ela tinha uns 35 anos, ela vai ter uns 70 anos hoje, eu espero que ela tenha vida, Hebreus capítulo 10, antes do livro de Tiago, nós vamos fazer uma leitura, a partir do versículo 19, para uma palavra de Deus, para a sua vida hoje, Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, tendo pois irmãos, ousadia, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote, sobre a casa de Deus, cheguemos-nos, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado, da má consciência, e o corpo lavado, com água limpa, retenhamos firmes, a confissão, da nossa esperança, porque fiel, é o que prometeu, preste atenção, que a palavra diz, tendo pois irmãos, ousadia, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, o santuário, antes de Jesus Cristo, ninguém entrava, aqui está falando, do santo dos santos, somente o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, e entrava, amarrado, usava um sininho, preso a sua mitra, porque só, o sumo sacerdote, era que se consagrava, e entrava lá, para levar para Deus, o sacrifício do povo, que tinha oferecido animais, em sacrifício, para trazer a mensagem, se Deus, perdoava o povo, e aceitava aquele sacrifício, e havia um véu, esse véu, tinha cores celestiais, mas aí é muito longo, não vou explicar, ele entrava lá, amarrado pela cintura, por quê? porque se ele, tivesse em pecado, ele morria na hora, aí eles tinham, que puxar ele, ninguém podia entrar lá, para pegar ele, porque se entrasse, morria também, puxava ele na corda, quando ele chegava lá dentro, ele começava a tremer, porque a presença de Deus, faz tremer nas bases, qualquer um, começava a tremer, e aquele sininho, começava a bater, e naquele instante, as pessoas, que estavam ali, aguardando a resposta, de Deus, ouvia o sino tocando, e ficavam felizes, porque era sinal, que Deus, tinha recebido, o sumo sacerdote, quando ele saia de lá, ele dizia, alegrem-se, Deus perdoou os pecados, era boa notícia, uma vez por ano, quando a palavra diz aqui, que nós, vamos entrar com ousadia, pelo sangue de Jesus, e está dizendo assim, pode ter coragem de entrar, porque quem rasgou o véu do templo, foi o sangue de Jesus, no sacrifício da carne, do corpo e do sangue dele, está dizendo, agora você tem, livre acesso, acesso a Jesus, não é mais uma vez por ano, é a hora, que você quiser, seja para agradecer, seja para se arrepender, seja para adorar, seja para o que for, Deus, está, com o trono dele, aberto para o povo dele, e diz que nós temos, um grande sacerdote, sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, e a palavra diz, retenhamos firmes, a confissão, da nossa esperança, porque ele é fiel, para cumprir, o que ele prometeu, então as promessas de Deus, jamais deixarão, de ser cumpridas, em nossas vidas, nós estamos vivendo aqui, um janeiro profético, irmãos, é o começo do ano, estamos no terceiro dia, da nossa campanha, as promessas de Deus, e as pessoas, que tem promessas de Deus, tem que se apegar, com fé a isso, promessas de Deus, você sabia, que tem promessa, que Deus faz a você, que você não crê, não crê, Gideão, não creu não, irmão Elenius, não creu, o anjo disse, varão valoroso, ele disse, eu? ele disse, não, eu não, a minha tribo, é a menor de Israel, e eu sou o menor, uma casa dos meus pais, ele estava dizendo, não merece isso não, é tanto que ele foi fazer, prova com Deus, para ver se era Deus mesmo, que estava falando, para ver se era realmente Deus, prometendo a ele, que ele seria juiz, e líder daquele povo, então certamente, aqui entre nós, e nos acompanhando pela internet, tem pessoas, que receberam promessas, mas não estão acreditando, mas se ele prometeu, ele vai realizar, de qualquer jeito, outros receberam promessa, e deixaram lá atrás, na margem do caminho, vieram com a promessa, vieram, vieram, isso não vai acontecer não, abandonaram lá, só que quando você, largou a promessa lá, Deus pegou, e vem atrás de você, com a promessa, porque ele vai chegar, e vai dizer, quem te prometeu, é fiel, está aqui o cumprimento, da sua promessa, é isso que a palavra de Deus, nos garante, é a busca exatamente, por acreditar, num Deus, que é fiel, não é o homem, que prometeu a você, quem prometeu, foi Deus, ele pode até, ter usado o homem, para efetivar a promessa, mas a realização, da promessa, é ele que faz, e nós temos, que nos apegar a isso, e nos retermos, a palavra de retenha, retenha é segure, está indo embora, não me dê aqui, é minha, essa promessa é minha, se você quiser, pega a sua, essa aqui é minha, essa aqui vai acontecer, quando, quando ele quiser, não importa, e tem mais, eu só morro, depois de se cumprir, está escrito assim, segurar a promessa, Jacó segurou o, depois que ele abençoou ele, não foi, e olha que o anjo machucou ele, mas ele estava lá, passou a noite toninha, brigando com o anjo, o anjo desconjuntou ele, feriu ele, na conjuntura, até hoje, o povo de Israel, é tão tradicional, que aquela parte, do carneiro, da conjuntura, eles não comem, eles enterram, aí, por que foi que Jacó, foi ferido, vocês sabem, por que que Jacó, foi ferido pelo anjo, porque Jacó, ia ao encontro de Esaú, e Esaú, ainda guardava o rancor, de ter perdido, o direito de primogênito, para Jacó, trocado pelo prato de lentilha, então Esaú, a palavra diz, que Esaú, veio com um exército, de homens, que trabalhavam para ele, e o medo de Jacó, foi tão grande, que Jacó, mandou a mulher dele, e os filhos na frente, e já mandou, levando animais, comida para dar a Esaú, para abrandar o coração de Esaú, e no Val de Jabó, que houve um encontro, ali, de Jacó, e o anjo feriu ele, pastor, por que feriu, porque de longe, Esaú olhou, o pessoal disse, lá vem ele, lá vem ele, aí Esaú ficou olhando, lá vem Jacó, mancando, aí Esaú olhou, não é Jacó não, é não, não é Jacó não, Jacó não manca, aí alguém deve ter dito, ele é mesmo não, ele agora é Israel, sabe por que irmãos, porque Deus te marca, só que a marca de Deus na tua vida, é dentro do teu coração, para quando olharem para você, dizer, já não é mais a velha criatura, porque a promessa de Deus, se cumpriu e mudou a sua maneira de viver, aleluia, glórias ao nome santo de Jesus Cristo, hoje meus filhos, quando eu passo por alguma situação, eles falam assim, pai, se fosse antigamente, eu falo, é, o homem bruto, foi embora, ficou manso, não briga com ninguém, mas não me desafie não, que tem hora que o velho homem quer sair, mas Deus mudou muito a minha vida, e foi uma promessa de Deus, para a parecida Borges, minha irmã, eu era tão bruto, tão ignorante, e tão pecador, que meu irmão Nonato, disse aqui no público, eu orava a Deus, Chico, para salvar você, mas ia a Deus, não sei como é que o Senhor vai fazer não, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer, e a parecida orava para Deus, dizendo, pai, pelo amor de Deus, tem dó desse homem, a pastora Jóssia Neto, quando veio namorar comigo, irmãos, ela passou por uma experiência difícil, eu se fosse ela, eu tinha ido embora, e não voltava mais, ela pegou um lençol, que eu tinha de tão sujo, que era bege, era branco, viu o lençol, o lençol Santista, quem lembra do lençol Santista, levantando, eita, muita gente aí dormindo, o lençol Santista, eu tinha um que era branquinho, mas ele estava da cor de bege, assim, de tanta sujeira, eu saí para trabalhar, trabalhava no carro de som, ela pegou aquele lençol, lavou, botou amaciando, deixou bem limpinho, quando eu cheguei de tardezinho, o lençol estava limpo, dentro da rede, eu dormia de rede, quando eu entrei, caçei meu lençol, cadê? Cadê a caatinga? Aí eu falei para ela, cadê meu lençol? Ela disse, é isso aí, tadinha, a bichinha esperando, ela elogiu, eu disse, como é que é, é isso aí, eu disse, você lavou meu lençol? Lavei, alegre, pensando que eu ia agradecer, botei o lençol no chão, saí passando na casa todinha, passei na casa inteira, era uma casa pequena, amarrei o folhado da sala e vim, entrei até no banheiro, com bicho, e me deitei na rede, e botei o lençol na cabeça, e ela fez assim, meu Deus, eu vou-me embora, e foi mesmo, para a casa do pai dela, assustada, só para vocês terem uma ideia, por que pastor, que o senhor está contando isso? É porque tem gente aí na sua família, que você está achando, que tem um coração duro demais, mas Deus diz em Ezequiel 36, que ele quebra, que ele arranca o coração de pedra, que ele coloca um coração de carne, ele está dizendo, eu tenho poder, para mudar as situações, pode ser quem foi irmão, Nabucodonosor, era o tampa dos tampas, Deus vai, vai lá, vai pastar lá, como um boi, como um jumento, vai lá comer capinha aí, deixou ele lá, por sete tempos, a palavra de hoje, é que a promessa de Deus, vai se cumprir, se apegue a ela, não jogue a promessa fora, ela é tua, e Deus vai cumprir, seja ela qual for, Deus parece impossível, é especialidade dele, ele é o Deus do impossível, nós temos que nos agarrar a isso, a igreja tem que viver disso, a igreja vive do impossível, porque o possível a gente faz, faz ou não faz, agora o impossível é ele, quem amor? Sônia já chegou? Cadê Sônia? Está ali, vem cá, para a gente mostrar para vocês, para a gente orar para vocês, vem orar com a gente aqui, Sônia, Sônia, Renato, trouxeram as meninas, a Rafaela está aí, vem cá Rafaela, Rafaela vai cantar, vem cá, Rafaela, diga ali aquele, aquele moreninho lá, qual é o hino que você vai cantar, vixe menina, como ela está grande, Jesus, olha a família da Pão da Vida, de São Paulo, capital, nossos irmãos de São Paulo, capital, da Pão da Vida, de São Paulo, capital, eita, seja bem-vindo, uma moça grande, sua agarita é representação, sua agarita é representação também, é você falando? É, você vai falar, tudo que não, essa aqui é do Ceará, mas é Pão da Vida à distância, até o rastro, viu? Jaguaribe, que beleza, Solange fica aqui, Solange fica aqui, Solange fica aqui, você louva também? Irmãos, esse homem aqui, irmão Renato, é empresário lá em São Paulo, ele é aqui do Ceará, quando eu chego em São Paulo, sabe o que é que ele faz? Ele abandona a empresa dele, me leva onde eu quero, fica a minha, fica ele, o irmão Júnior, o irmão Renê, quando eu chego lá, meu irmão, quando eu chego no aeroporto, eles vão com um carro, dá para trazer a Pão da Vida, quase toda, cheguei em São Paulo, estava três carros lá, eu falei, vixe, está sobrando carro aqui, é um carinho muito grande, que ele tem por nós, e a gente por ele, é, todo mundo é, que benção, é, fala Renato, manda um alô lá, manda um alô aí, para o pessoal da Pão da Vida de São Paulo, ô Glória, estão congregando lá, com o pastor Henrique, pastora Cida, Sônia, vem cá, você é mais falante, vem cá, não, você, você quando começa a falar, só Jesus, não é porque ele não para não, pode falar, a paz do Senhor, meus irmãos, é mais uma honra, estar aqui, com a família Pão da Vida, cheguei um pouco atrasado, mas Deus sabe de todas as coisas, desistimos na palavra, recebi, criei no meu coração, e, que o sonho de Deus, na nossa vida, temos que confiar, e aqui é a nossa família, que Jesus nos deu, a glória do Senhor Jesus, amém? Eita glória, vai louvar? Quer louvar hoje não? Mas vai louvar domingo, não é, no culto? É, vai passar o final de semana, todo com a gente, não é? Vamos, e amém, glória a Deus, e amanhã irmãos, olha, o irmão Renato chegou hoje, com a família dele, irmãos, interessante, sabe o que que é? É que o irmão Renato, é o esposo da irmã Sônia, tem o irmão Júnior, que é esposo da irmã Zoraic, que é a irmã dela, e o irmão Renê, é irmão dela, esposo da irmã Ana Maria, vocês acreditam, que essas três famílias, só tem filhas mulheres? Cada uma mais linda, do que a outra, só, Renê tem quantas? Só tem, assim Renê tem um menino? Toda mulher, só tem dois meninos, Solange tem uma, e Ana Maria tem outra, é assim? E Ana Maria tem quantas filhas? E um menino? Aí Soraya tem três filhas, é, eita glória, que benção de Deus, né? Nós vamos orar agora, aproveitar eles aqui, para a gente orar, vamos ficar de pé igreja, para a gente orar, agradecer a Deus, dizer para os irmãos, que a igreja Pão da Vida, de São Paulo, está uma benção, vamos receber eles, dizendo assim, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, a igreja está uma benção lá, fica na rua, Doutor Zucchi, 550, bairro Santana, bem pertinho do metrô, é assim? Uma benção, vamos orar, dizendo assim, Pai Santo, Deus amado, nós queremos agradecer, pela presença de todos, pela presença, da irmã Solange, do irmão Renato, irmã Sônia, suas filhas, o Senhor os trouxe em paz, Pai, que eles fiquem aqui conosco, Deus, e quando voltarem, volta em paz, meu Pai, debaixo da tua santa e maravilhosa proteção, nós agradecemos Deus, pelos que estão conosco, nesta campanha, pedindo a tua direção, e a tua benção, Pai, e pedindo Deus, que o Senhor renove, as promessas, no coração daqueles, Pai, que já não estão, mas nem acreditando, mas tu és o Deus, que renova, então renova as promessas, as forças, e abençoa o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, pegue na mão, quem está do seu lado, nós vamos dar o nosso grito, dizendo assim, somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, nós vamos continuar vencendo, pelo sangue de Jesus, que a graça de Deus, o amor de Jesus, o poder do Senhor Jeová, esteja em nossas vidas, nos guardando e nos abençoando, hoje e sempre, todos dizem amém, Deus abençoe a igreja, na próxima sexta-feira, vamos fazer um ato profético, aqui na igreja, já vá preparando o que você tem, para apresentar a Deus, Deus abençoe, até domingo, com o culto da família, aqui nesse templo, nesse lugar de adoração, Deus abençoe, irmão, Gênesis capítulo 37, apenas o versículo 5, que diz assim, a palavra do Senhor, José teve um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso, o odiaram ainda mais, a vida de José, é um bastante interessante, quando nós trazemos, para as nossas vidas, parece quase igual, Deus dá dois sonhos a José, dois sonhos de que? De governo, de governar, que ele seria alguém, mas talvez naquele momento, não fosse o momento de José, compartilhar os seus sonhos, quando nós compartilhamos, as bênçãos de Deus, ou o que Deus vai fazer, nas nossas vidas antes, às vezes nós estamos, pondo em risco, por que Raul? Às vezes, a nossa espiritualidade, às vezes, o estar bem comigo, porque nem todo mundo, vai aceitar bem, as promessas, que Deus fez na sua vida, nem todo mundo, vai conseguir escutar, aquilo que Deus tem, para a sua vida, e os planos, que Ele tem, para a sua vida, e reagir tão bem, uma das coisas, é que a gente, costumamos escutar, você quer conhecer, os seus amigos, não é quando você, tem dinheiro, não é quando você, está bem, é quando você, começa a contar, onde você, quer chegar, onde o que Deus, quer fazer na sua vida, as promessas, que o Senhor, já fez para você, às vezes, nós acabamos, se decepcionando, na caminhada, com algumas pessoas, ou Deus, afasta algumas pessoas, da gente, por conta disso, às vezes, nós não seguramos, aquilo que Deus nos falou, ou que aquilo, quem falou para a gente, é através de Deus, e às vezes, a gente, acabamos, ficando tristes, e esse tempo, a gente escolhe, de guardar, esse segredo, junto com a gente, é um tempo, molde de Deus, para as nossas vidas, quando nós recebemos, quando nós recebemos, uma promessa, ou o que Deus irá fazer, ou o milagre, que você está orando, nós começamos, a guardar um pouco, não contamos, para todo mundo, a gente tem o costume, de dizer, a gente só vai contar, quando chegar, eu só vou mostrar, quando acontecer, isso é bom, nem sempre, porque, os amigos, que eu tenho, perto de mim, eu sei, que foi Deus, que escolheu, às vezes, a gente, vai querer contar, às vezes, a gente, vai contar, e os nossos amigos, que Deus escolheu, para estar perto de você, eles vão reagir, mas, às vezes, será, do mesmo jeito, como, a reação, dos seus irmãos, foi de odiá-lo, José, conta, dois sonhos, para os seus irmãos, como promessas, que o Senhor fez a ele, e os seus irmãos, arma tudo, para que, primeiro momento, eles queriam matar José, jogar José, em um poço, e deixar José lá, para morrer, pegaram as roupas de José, molharam no sangue, de um animal, que eles mataram, e mostraram a seu pai, dizendo, pai, uma besta do campo, matou o nosso irmão, e nesse primeiro momento, os planos, eram matar José, mas, o coração, às vezes, se comove, e ele, não, vamos deixar ele, aí, no buraco, até, mas, um dos seus irmãos, diz, não, vamos vendê-lo, vendido, como escravo, para o Egito, e, pô, a compra Moisés, Moisés, não, José, e, ele, vai morar, dentro do palácio, paraó, aí, você acha, que acabou, os processos, não, talvez, José, depois, de ter enfrentado, tanta luta, com os seus irmãos, talvez, ele, talvez, agora, vai dar certo, talvez, agora, é o momento, que, vai acontecer, aquilo que Deus, tem para a minha vida, mas, ainda, não era o momento, a mulher, de Potifar, faz, com que, José, seja, acusado, de uma coisa, que ele não cometeu, e, José, mais uma vez, preso, às vezes, as nossas vidas, passarão, por coisas, que, talvez, você, não merece, mas, é parte, do processo, José, é levado, preso, junto, com o copeiro, e, com o padeiro, e, no cárcere, esses dois, têm, sonhos, e, José, interpreta, esse sonho, e, José, pede, a esses homens, que, se lembre de mim, quando você chegar, diante, do faraó, lembre de mim, que estou aqui, esquecido, preso, por uma coisa, que eu não fiz, e, de repente, esses homens, um é morto, e, o outro, volta, para a sua função, aí, você, acha, que acabou, o processo, de José? Não, quando chegou lá, Deus fez, com que esse homem, esquecesse de José, você sabe, por quê? Porque, quando Deus, faz a gente, em certas situações, em certos momentos, é para que, a gente, possa ser moldado, e, sabemos, que o tempo, de espera, do Senhor, é uma preparação, para as nossas vidas, até a chegada, do nosso milagre, José, preso, mas, de repente, o faraó sonha, e fica aperreado, fica com medo, do sonho, que ele teve, e, alguém, se lembra, de José, que interpretou, um sonho, e, faraó, manda, chamar José, e José, interpreta, o sonho, de faraó, e, com o passar do tempo, José, elevado, e, aí, começam, as promessas, do Senhor, na vida de José, esse tempo, de processo, que eu acabei, de relatar, para você, é o tempo, que, às vezes, a gente, passamos, a chegada, do nosso milagre, nós, passaremos, por muitas lutas, por muitas aflições, que, faz parte, do processo, talvez, você se pergunte, Raulson, mas, por que, tanto sofrimento, no meio, da minha caminhada, é, porque, se não tivesse, essas lutas, no meio, da nossa caminhada, seria uma caminhada, sem graça, talvez, você diga, Raulson, não tem nada, de graça, no que eu estou, passando, mas, eu digo, para você, que, amanhã, você irá sorrir, sobre essa situação, amanhã, você vai lembrar, das coisas, que você passou, e vai dizer, Senhor, valeu a pena, passar, para chegar, onde eu cheguei, você amanhã, vai lembrar, dos cáceres, das prisões, das acusações, das pessoas, que se levantaram, contra você, das cisternas, que te colocaram, das covas, que te jogaram, lá dentro, e você vai lembrar, Senhor, valeu a pena, porque, todas as vezes, que Deus faz isso, com a vida de alguém, não é para fazer, você sofrer, é para te aperfeiçoar, até a chegada, da tua promessa, homens, que foram esquecidos, como Davi, que estava esquecido, cuidando das ovelhas, de seu pai, homens, que estavam esquecidos, como José, que deram por morto, ao seu pai, homens, que foram para a cova, dos leões, por causa da sua fidelidade, a Deus, como foi Daniel, tudo isso, que nós passamos, nas nossas vidas, é Deus nos ensinando, que para todo momento, de dor, e de dificuldade, existe um momento, de glória, para as nossas vidas, tudo aquilo, que eu enfrento, tudo aquilo, que eu passo, não é nada mais, nada menos, que Deus, me aperfeiçoando, para o propósito, talvez, você olhe, para a sua vida, e comece a dizer, Raul, mas está demorando muito, Raul, isso está demorando muito, e está doendo, eu quero dizer, para você, que comece a valorizar, o processo, que você está passando, comece a dizer, Senhor, eu sei que está doendo, Senhor, eu sei que está doendo, está machucando, mas eu sei que, o Senhor está comigo, quando Deus, nos leva para o deserto, Deus nos leva, para passar dificuldades, é porque, não é porque, Ele quer te ver sofrer, é porque Ele quer te ver, mais perto dEle, e Ele sabe, se Ele te der essa bênção, agora, você esquece dEle, Ele sabe, se Ele cumprir o propósito, agora, você vai se esquecer dEle, é por isso, que nós se aperfeiçoamos, do processo, para quando chegar, o propósito, nós se lembrarmos, e dizer, sempre foi Deus, sempre Deus esteve comigo, quando Deus diz, eu sinto saudade, do meu povo, quando estava no deserto, porquê? Porque no deserto, eles dependiam de mim, para comer, para vestir, para andar, para proteção, todas as vezes, que você é levado ao deserto, não é Deus, te fazendo sofrer, é Deus, te aperfeiçoando, e te querendo, mais perto dEle, e de repente, não tão de repente, como a gente imaginamos, José, o governador, do Egito, talvez você se pergunte, Raul, mas como? Através do aperfeiçoamento, do processo, que José estava passando, Deus fez, como no coração, de Faraó, brotasse um desejo, de criar um cargo, para colocar Moisés, Moisés não, José, como o governador, do Egito, Faraó disse a José, José, só terá, alguém acima de você, quando eu estiver no trono, quando eu não estiver, você é maior do que eu, Deus pega as nossas vidas, às vezes, e nos passa de humilhados, para pessoas, que foram exaltadas por Deus, algumas pessoas, não entendem o que você passou, e não entendem, onde você chegou, às vezes, ela olha para você, e diz, por que ele está lá? Por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? As pessoas não entendem, aquilo que Deus já preparou, para as nossas vidas, e quando chega, o propósito, ou o milagre, que você tanto espera, elas não entendem, será que as pessoas, não questionaram, dizendo, o Faraó criou um cargo, para colocar José? Mas eu entendo, que não foi Faraó, foi Deus, tudo o que acontece, nas nossas vidas, é Deus, Alisson, mas foi uma pessoa, que me ajudou, se Deus não movesse, o coração dela, para te ajudar, ela não te ajudaria, tudo provém, do Senhor, para as nossas vidas, Alisson, mas José, foi tão forte, assim, no Egito? Sim, e chegou o momento, desse todo o sofrimento, até chegar a ser, governador do Egito, chegou o tão momento de, o processo, e chegar ao propósito, mas ainda existia, alguma coisa, dentro de José, que não estava completo, era encontrar a sua família, seus irmãos, e o seu pai, é aí que Deus nos prova, você sabe porquê? Porque quando Deus, realiza o propósito dele, em nossas vidas, chega o momento, da gente voltar ao passado, e aquelas pessoas, que nos acusaram, que tentaram matar José, está diante dele, e aí, o que é que a gente faria? O que é que eu faria? Eu por mim, eu não vou dizer o que eu faria, mas é o que eu faria, às vezes, a nossa vontade é essa, mas quando nós aprendemos, que aquele que habita em nós, é mais poderoso, do que nossas vontades, o Espírito Santo, que há dentro da gente, ele toma conta, do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos pensamentos, às vezes, o nosso eu, o nosso homem carnal, tenta dizer, talvez você mataria, os seus irmãos, mandaria aprender, e faria eles passar, por toda a dor, que eles passaram, mas existe um processo, existe um deserto, existe as dores, que nós passamos, mas quando nós estamos, diante dessas pessoas, o nosso coração, é amolecido, pelo Espírito Santo, é Deus preparando, para isso tudo, para quando você estiver, diante dessas pessoas, você ajudá-las, quando você estiver, de frente dessas pessoas, o seu coração, se amolecer, talvez agora, você diga, Halston, talvez não será assim comigo, porque eu sou sanguíneo, eu tenho raiva assim, você não entende, eu entendo você, mas eu sei, que no momento certo, o seu coração, será quebrantado, você quer receber promessas, comece a consertar, erros do passado, não falo erros, dos seus pecados, que você cometeu, eu falo erros, das pessoas, que ficaram, que te machucaram, e que talvez, essa ferida, que doa no seu coração, para você, não tenha mais perdão, mas eu digo para você, quer viver o melhor de Deus, comece a obedecer a Ele, em tudo, Halston, eu vou ter que pedir perdão, no momento certo, Deus colocarão, essas pessoas, na sua frente, seja para precisar, seja, para pedir oração a você, seja, para estar diante de você, o que é que você vai fazer, qual será a minha reação, Halston, não sei, só o Senhor, que sabe, e se nós, determinarmos, a nossa vida, colocarmos, as nossas vidas, nas mãos dele, eu sei, o que vai acontecer, será um homem, transformado, uma mulher, transformada, quem dá lugar, ao Espírito Santo, amadurece, floresce, e entende, que tudo, o que fizeram com você, te empurraram, ainda mais, para cumprir, o propósito de Deus, na sua vida, que todas as pessoas, que te perseguiram, que todas as pessoas, que caluniaram você, não foi por mal, o que elas fizeram, foi Deus dizendo, vai, incentiva, mostra para ele, que ela ainda vai orar, que ela ainda vai continuar, o combustível, para me chegar, até o processo, foi usar a ponte, das pessoas, o combustível, para você estar aqui, talvez, foi as feridas, que te causaram, no passado, o que você passou, antes, muito tempo atrás, talvez, se você não tivesse passado, você não estaria aqui, eu te provo, na Bíblia, Ana e Penina, se Penina, não fica zombando de Ana, todos os dias, dizendo, Ana eu tenho filhos, você não tem, Ana eu tenho filhos, você não tem, Ana tinha desistido de orar, Eucana já tinha falado, para Ana, dizendo, Ana, acaso não sou eu, melhor do que dez filhos, para você, mas ele não entendia, que tinha alguém, que estava sendo usado, não digo pelo inimigo, mas pelo Senhor, dizendo para Ana, você não pode desistir, de orar, Ralu, o que foi que aconteceu, com Ana, por causa da insistência, de Ana em orar, o Senhor realizou, o milagre, na vida de Ana, e nasceu Samuel, eu digo para você, essa tarde, que todas as vezes, que você pensar, em desistir, pensar em parar, porque está tão distante, o que Deus prometeu, ou o milagre, que você ora, e talvez durante esse caminho todo, as pessoas te jogaram pedra, e calumniaram você, eu digo para você, não era para você parar, é para você continuar, quem desiste, pela voz dos humanos, nunca escutou, a voz de Deus, dizendo para você, prossiga, e não, desista, há um cargo, há um milagre, há um propósito, sendo preparado, preparado para nós, quem está sendo preparado, para chegar até Ele, sou eu, vamos orar, segura na mão, do seu irmão, vamos orar, pai, nós te agradecemos, por tudo que o Senhor, tem feito Senhor, pelas promessas, do Senhor, em nossas vidas, que são os combustíveis, diários, para a gente continuar, eu te peço, que o Senhor, abençoe a vida, dos meus irmãos, que estão aqui, e que o Senhor, receba no seu altar, os pedidos de oração, dos meus irmãos, eu sei, que esse ano, será um ano, marcado, pelos cumprimentos, das suas promessas, em nossas vidas, e nós, anseamos, viver o que o Senhor, tem para nós, pai, abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos pastores, que derrame sobre ele, graça, poder, saúde, vigor, todos os dias, vindo do céu, pai, nós te agradecemos, por cada irmão, que aqui está, é assim, que eu te oro, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. sexta-feira, e não se esqueça, não se esqueça, que sexta-feira, o nosso pastor, vai estar aqui, para a gente fazer, o ato profético, vamos lá, nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, e as promessas de Deus, se cumprirão, nas nossas vidas, estenda sua mão para o céu, e que a benção do Senhor, a graça, o poder, e as consolações, do Santo Espírito, sejam derramadas, todos os dias, sobre todos vocês, e amém. você que nos acompanha, no Youtube, Deus abençoe a sua vida, amanhã, nós estaremos de volta aqui, que Deus te abençoe, grandemente. Obrigado irmã Netinha, amados de Deus, abra sua Bíblia, no Salmo, de número 115, aqui na epígrafe, da minha Bíblia, neste Salmo, está escrito, a glória do Senhor, e a vaidade, dos ídolos, exortação, a confiar, só em Deus, nós vamos ler, três versículos, começando no versículo, primeiro, palavra de Deus, diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor, da tua benignidade, e da tua verdade, por que dirão, as nações, onde está o seu Deus, mas o nosso Deus, está nos céus, e faz tudo, que ele apraz, ou seja, faz tudo, que ele dá prazer, é, um Salmo, falando sobre, idolatria, mas falando, sobre, esperar, somente em Deus, nós estamos aqui, com o nosso amado, irmão Marcelo, creio que é, a mãe da gente, aí é, a mãe, e a sua mãe Marcelo, e as duas, a mãe, a avó e a tia, muito bem, nós vamos fazer hoje, um momento de oração, ela está no Ilso, nós vamos fazer hoje, um momento de oração, lá no Ilso Rosado, nós não podemos fazer, barulho na porta do hospital, mas ali tem uma caixa d'água, a gente vai ficar ali de baixo, vamos fazer um clamor, pela vida da irmã Jeanne, aqueles que quiserem estar conosco, vão pra lá, as quatro horas, orar pela vida dela, ela está com câncer, com metástase, e numa situação, muito difícil, só Deus tira ela, da situação que ela está, e nós sabemos disso, eu também, passei momentos difíceis, com a minha primeira esposa, minha esposa teve, um AVC, que a gente chama, de derrame cerebral, teve a sua cabeça aberta, estamparam assim, toda a cabeça dela, cliparam a veia, a cirurgia, foi um sucesso, mas ela pegou uma infecção, na UTI, se generalizou, e depois de 12 dias, de UTI, veio a óbito, naqueles dias, eu fiquei questionando, a Deus, como é que uma mulher, tão boa, tão trabalhadeira, uma irmã exemplar, uma irmã em Cristo, maravilhosa, como é que aquela mulher, tinha passado, por aquele processo, e cheguei a dizer, para Deus, tanto ladrão no mundo aí, tanto bandido, Deus, que você não pega esse povo, levou minha esposa, e entrei em depressão, passei uns dias, muito triste, mas um pastor, chamado Vilmar Poloniado, que hoje é pastor, em Goiânia, Goiás, foi me visitar, e foi usado por Deus, para abrir meu coração, ele disse, Chico, Deus faz o que lhe agrada, veja a palavra de Deus, a palavra de Deus, diz que Deus, não tem alegria, na morte do ímpio, não há alegria, no coração de Deus, pela morte do pecador, mas a palavra de Deus, diz no Salmo 116, no versículo 15, que preciosa, é aos olhos de Deus, a morte dos seus santos, e ele começou, a descrever a Bíblia, para mim, aquelas palavras, confortaram o meu coração, ele dizendo, lembra de Enoque, a palavra diz, que Deus amava Enoque, e um dia, veio visitá-lo, e disse, Enoque, vou levar você para o céu, no lugar de eu, estar vindo aqui, te ver, tu já vai ficar lá, direto comigo, e a palavra diz, que Deus, trasladou ele para o céu, a palavra de Deus, diz que Deus, levou para o céu, o profeta Elias, foi levado, no redemoinho, a palavra diz, que Deus, levou Moisés, onde está isso, pastor, está em um anjo, ter vindo, na epístola de Judas, o anjo, ter vindo, buscar o corpo de Moisés, e está em Moisés, ter aparecido, junto com Elias, a Jesus, no monte Hermon, então Deus, faz o que lhe agrada, nós vamos orar, pela irmã Jeane, vamos, agora, nossa oração, é um clamor a Deus, pedindo para que ele, nos ouça, e prolonga, os dias de vida dela, como prolongou, do rei Ezequias, como prolongou, meus dias de vida, também, que eu já estive, na UTI, entre a vida e a morte, muito perto da morte, havia pessoas, orando por mim, naqueles dias, minha esposa ficou, eu sei, minha esposa, ficou dias ali, esperando, eu ali, na porta daquela UTI, ela ficou sete dias, na porta do hospital, mas meus amados, a nossa oração, tem que ser, uma oração consciente, o que foi que Jesus Cristo, disse no Getsemane, Jesus disse assim, pai, se possível, afasta de mim, esse cálice, mas não se faça, a minha vontade, e sim a tua, naqueles dias, que eu fiquei em Goiânia, com a minha esposa, e depois, trouxe o corpo dela, para ser sepultado, em Porangatu, no interior de Goiás, quando eu cheguei, em Porangatu, uma mulher, que tinha passado, pela mesma situação, que ela, com a neurisma cerebral, mulher de um amigo meu, chamado Oscar, ela era professora, da rede municipal, de ensino, foi clipado, do mesmo jeito, foi feita a cirurgia, mas ela ficou, uma pessoa, que não vivia, navegava, e com a pessoa, sem vida, todas as portas, da casa, tinham que ser, trancadas, e escondidas a chave, porque ela, saia nua, no meio da rua, andando, sem noção, do que estava acontecendo, o marido louco, correndo atrás dela, ela fazia as necessidades dela, na sala, o marido, com as visitas, ela chegava, e defecava, urinava na sala, ela, ela queria fazer, dava na cabeça, de fazer a comida, queria fazer a comida, duas horas da manhã, fica uma pessoa, sem noção, de tempo, nem de nada, e eu não pedi isso a Deus, mas Deus aprove a Deus, levar ela, e eu fiquei muito tempo, questionando a Deus, mas a palavra diz aqui, que nós não podemos, questionar a Deus, porque Deus faz, o que lhe apraz, eu estava falando, agora mesmo na rádio, a irmã Jeane, deu um testemunho, maravilhoso, da guinada, que Deus deu, na vida dela, quando ela pensava, até em tirar, a própria vida, mas Deus deu a ela, uma empresa, uma mulher, uma mulher muito trabalhadora, muito direita, todo mundo sabe disso, uma guerreira, está nessa situação hoje, pastor, por que que ela está assim, porque Deus permitiu, irmão, por que que o senhor foi para a UTI, pastor, quase morreu, porque ele permitiu, se uma folha, não cai de um pé de árvore, sem ele permitir, ainda mais com nós, que somos imagem e semelhança dele, só acontece aquilo, que ele permite, mas vamos orar, vamos orar, mas se Deus levar, nós vamos continuar, acreditando em Deus, vamos continuar, glorificando o nome dele, ele não vai deixar, de ser Deus não, porque ele faz, o que lhe agrada, e se agradar a ele, levar ela, se ele achar, que esse é o momento, dela ir, se ele achar, que ela tem que descansar, se ele achar, que quer ela, perto dele, se ele achar, que quer ela, descansando, e aí irmãos, o crente tem que ser consciente, nós choramos, choramos, choramos na presença de Deus, clamamos, pedimos, isso é normal, isso é natural, porque ninguém quer sentir a falta dela, nem o marido, nem os parentes, nem nós, não queremos sentir, nós queremos ter ela conosco, mas se Deus quiser ter ela com ele, então essa palavra, eu sou um crente muito consciente, irmãos, e procuro ser, consciente do poder do meu Deus, do nosso Deus, do que ele é capaz de fazer, se Deus quiser, ele tira daquela UTI hoje, se ele quiser, ele tira essa igreja, tem quantos testemunhos de cura de câncer? Muitos, e pelo mundo afora, quantas curas de câncer? Quantas pessoas, que iam para a sala de cirurgia, e Deus não deixou nem ser cirurgiada, como o irmão Givanildo, que testemunhou aqui, que chegou a ser anestesiado, quando acordou, falou para a mulher, como foi minha cirurgia? A mulher disse, não, você não foi cirurgiado, ele não passou nem pela cirurgia, e Deus curou ele, por quê? Porque foi assim que Deus quis, então nós temos que aceitar, a vontade de Deus, vamos pedir? Vamos, vamos quatro horas para lá, vamos orar, estamos orando em casa, a igreja está orando, hoje eu pedi, para toda a igreja Japão da Vida, no mundo inteiro, orar por ela, tem pessoas que estão orando por ela, e às quatro horas da tarde, com a permissão de Jesus Cristo, se ele não permitir, não acontece, com a permissão dele, nós vamos estar orando por ela lá, e no mundo inteiro, vai ter joelho dobrado, orando por ela, porque a nossa igreja, é muito grande lá fora, a igreja, Pão da Vida, tem membros da igreja, espalhados por esse mundo inteiro, e tem igreja física, em alguns lugares, os pastores vão estar orando, os irmãos das outras igrejas, vão estar orando, os grupos da igreja, vão estar orando, vão estar clamando, nós vamos ali, orar por ela, orar pelos que lá estão, pelos que estão doentes, ali também no hospital, por todos que estão ali, vamos clamar, pastor Chico Chagos, o seu já orou, e Deus não atendeu? Muitas vezes, mas eu não deixei ele não, porque eu também já orei, ele mais me atendeu, do que não me atendeu, tem coisas que eu estou orando ainda, que Deus não me concedeu, e tem outras coisas, que Deus diz, não dou, Deus diz, não dou irmãos, Davi queria construir o templo, e Deus disse, não, você não, quem vai construir é teu filho, Jesus queria, não queria ir para a cruz, Jesus disse, afasta de mim esse cálice, ele deu, não, não, você vai, então Deus faz o que lhe apraz, a palavra que eu quero deixar para a igreja hoje, é que a nossa oração tem que ser Deus, que agrade o seu coração, salvar a vida da irmã Geânia, aqui na terra, a vida física, porque na vida espiritual, ela já está salva, vive que salve a vida física, a oração de Ezequias, qual foi a oração do Rezequias? Ezequias estava muito grave, o profeta Isaías chegou para ele e disse, Deus manda te dizer, que organiza a tua casa, porque tu morrerás, não escaparás, essa foi a palavra que está aqui, em Isaías, o que foi que ele fez, a palavra disse, ele virou-se para a parede, ele estava deitado, virou-se para a parede, e começou a chorar, e começou a pedir a Deus, mais algum tempo de vida, Deus manda o profeta voltar, e dizer, vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração, e eis que acrescenta aos teus dias, mais 15 anos de vida, Deus ouviu a oração dele, mas o rei Davi, oraram muito para ele ficar mais um pouco, e Deus levou, Davi clamou muito para o filho dele, não morreu o filho dele com Bate-seba, e Deus levou, então na Bíblia nós temos as duas situações, quando Deus quer, prolonga a vida, quando ele não quer, ele recolhe, ele leva, para Deus é colheta, morte de santo para Deus é colheta, irmãos, nós ficamos tristes, porque vamos sentir a falta da pessoa, nós ficamos tristes, porque não vamos ter mais o sorriso, a não ser em fotografia, não vamos mais ter a presença, o abraço, mas ficamos alegres, porque sabemos que essa pessoa partiu para a glória, e um dia, segundo a Bíblia Sagrada, nós vamos nos encontrar com ela, lá na Nova Jerusalém, está escrito, aquilo que Deus diz na palavra, não foge, não deixa de ser cumprido, porque Deus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, então tudo o que ele escreveu, se cumprirá, a igreja está entendendo a palavra? é bom que nós tenhamos esse entendimento, às vezes você pede a Deus, Deus diz, não, outra coisa você pede, ele dá imediatamente, outra coisa você pede, ele vai lhe preparar, trabalhar na sua vida, para você receber aquilo que ele tem que dar, porque justiça nossa, não é justiça, Isaías 64, tua justiça para Deus, é como trapo de imundícia, não serve para nada, só a justiça dele serve, nós temos que entender isso, para nós vivermos melhor, vivemos com a consciência, de quem está no controle da nossa vida, é Deus, o que é que a palavra diz? Ele dá e ele tira a vida, a palavra diz, que ele faz descer a sepultura, e faz subir, está lá em 2 Samuel, ele empobrece, e ele enriquece, a palavra está dizendo assim, ele tem o controle, de todas as coisas, e somente ele, determina todas as coisas, e ele disse, quem é que pode escapar da minha mão, ele está dizendo, se eu pegar, está pegado, só sai quando eu soltar, é o poder absoluto, soberano, de um Deus, que controla todas as coisas, muitas vezes, você vê as coisas acontecendo no mundo, está tudo acontecendo, sendo porque ele está permitindo, não tem nada fora do controle dele, na hora que ele quer, ele bota um ponto final, bota uma vírgula, começa a escrever a nova história, muda a história, ele faz do jeito que ele quer, nós vivemos isso, só não vê quem é cego espiritual, mas quem tem visão espiritual, vê o poder de Deus na sua vida, e não tem quem mude isso, nós estamos aqui, com a campanha, as promessas de Deus, promessa de Deus, para ser cumprida, é preciso que nós estejamos, na posição, você está aqui na igreja, está diante dele, amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, mas se você estiver em outro lugar, você não está recebendo essa palavra, a não ser que esteja acompanhando pela internet, como é que você vai receber dinheiro, se não tem ninguém que lhe deve, e você não vai no lugar que tem, você vai no banco, enfia o cartão, tira o dinheiro, mas também só tira se estiver lá, ou seja, só recebe de Deus, quem tem saldo com ele, não adianta não, tem que ter saldo com Deus, esse saldo pastor, como é que consegue, é na oração, é no jejum, é na procura, é fazendo o que agrada a ele, cada coisa, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre o livro, da vida, onde o teu nome está escrito, e fala sobre o livro, dos atos da vida, são vários livros, que são escritos, que horas já é amor? Abra sua Bíblia em Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, tem mais dez minutos, irmãos, quem puder ir lá para o Wilson Rosado, de quatro horas vá, se você tem alguém enfermo na família, aproveite para ir, para a gente orar também por isso, para a gente falar com Deus sobre isso, porque isso é muito bom, tem? É, capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, irmãos, vamos aprender um pouquinho da palavra, para a gente ser crente consciente, versículo 11, fala sobre o juízo final, e vi um grande trono branco, que trono é esse? O trono de Deus, e o que estava sentado sobre ele, quem era? Jesus Cristo, de cuja presença, fugiu a terra e o céu, e não se achou, lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, está falando de gente importante, gente simples, que estavam diante do trono, e abriram-se o que? Então são vários livros, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados, pelas coisas que estavam escritas, nos livros dos acontecimentos, tudo que nós fazemos, é anotado lá, quando você levanta a mão, aceita o Jesus, como salvador da minha vida, o anjo já escreve lá, Francisco da Eixaga Silva, está lá no livro da vida, mas tem o livro dos acontecimentos, quando eu erro, o anjo escreve, o que eu fiz, quando eu faço bem, o anjo escreve, o que eu fiz, está escrito aqui, livros, segundo aqui, olha, veja só o que diz aqui, no versículo 12, e os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados, pelas coisas, que estavam escritas, nos livros, segundo as suas obras, e deu mal os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno, deram os mortos, que nele havia, e foram julgados, cada um, segundo as suas obras, e a morte e o inferno, foram lançados, no largo de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado também, no largo de fogo, a Bíblia está falando aqui, do dia do trono branco, em que todos serão julgados, nesse dia aqui, os separados, vim de filho, tomai por herança, o reino de Deus, preparado para você, e os anjos de Deus, nesse dia a gente vai conhecer, vai ver e conhecer, a tia, a mãe, a avó, vai olhar para ela, se Deus a levar agora, e vai conhecer, se Deus prolongar a vida dela, nós vamos glorificar, nós vamos dar glória, nós vamos agradecer, nós vamos orar por isso, eu estou aqui, fazendo essa pregação, irmão Marcelo, porque eu quero que você tenha, meu irmão, a preparação que eu não tive, no dia que a minha mulher morreu, eu não estava preparado, ninguém pregou isso para mim, por isso que eu sofri, um baque tão grande, cheguei a botar um revólver, na cabeça, com gatilho puxado, várias vezes, querendo me matar, porque eu estava preparado, não estou dizendo, que ela vai morrer, eu estou dizendo, vai acontecer o que Deus quer, ele vai fazer a vontade dele, eu estou preparando, o coração da família, da avó, da mãe, da tia, para vocês entenderem, que vai acontecer, exatamente, aquilo que Deus quer, nós vamos pedir, para Deus salvar ela, mas nós não podemos esquecer, que ele faz a vontade, dele, e quando ele quer, a nossa, mas é quando ele quer, você está entendendo, meu irmão, se eu tivesse tido, uma pregação dessa, eu não teria, me tentado suicídio, como eu tentei, quase morri, andei perto, andei muito perto, de dar um tiro na cabeça, e deixar meus filhinhos, tudo desamparado, quase eu fiz isso, não fiz, porque a mão misericordiosa dele, mandou aquele pastor lá, aquele dia, para me preparar, essa pregação, que eu estou fazendo aqui, foi exatamente isso, que ele me pregou, naquele dia, que me tirou, daquele vale da morte, que eu estava, eu quero dizer, para a igreja, que nós, tudo que nós fazemos, está anotado, e vai ser julgado, nós temos um julgamento, e não é um julgamento, na terra não, aqui na terra, os homens, compra juiz, compra advogado, compra promotor, pinta a boda agora lá, não, lá é o justo juiz, Deus é o justo juiz, por isso que nós temos, que nos preparar, eu estava falando hoje, na rádio, sobre exatamente isso, por que que tudo isso, aconteceu irmãos, Deus criou a gente, para viver no paraíso, onde não tinha morte, não havia morte, não tinha morte, quando Deus disse, daquela fruta não coma, Deus estava dizendo para eles, me obedeça, como houve uma desobediência, por parte da mulher e do homem, Deus os expulsou do paraíso, ficou lá, a árvore da vida, que hoje está na nova Jerusalém, estava plantada lá no Éden, a árvore da vida era o que, se Adão e Eva, comem da árvore da vida, eles não tinham morrido, isso quer dizer, que o pecado, ia permanecer para sempre, então a palavra é clara, quando diz, que Deus tirou Adão e Eva, do paraíso, para eles não comerem, da árvore da vida, eles não foram expulsos, porque Deus, vai embora de casa, não, é porque lá estava a árvore da vida, e se eles comessem, da árvore da vida, eles não morreriam, iam viver no pecado, o que foi que Deus fez, do ventre da mulher, nascerá aquele, que vai pisar a cabeça da serpente, nasceu Jesus, e o que foi que Jesus conseguiu, Jesus conseguiu para nós, o direito de voltar, não mais para o jardim, terreno, mas voltar para a nova Jerusalém, e para a árvore da vida, que está lá, e lá nós vamos comer da árvore da vida, com o corpo glorificado, arrebatado pelo Senhor, depois das bodas do Cordeiro, vamos comer da árvore da vida, e nunca mais vamos morrer, nossa vida será eterna, lembra que a palavra de Deus diz, na virada do dia, Deus vinha ter com Adão, qual era? Seis horas, o dia termina, começa a noite, Deus vinha ver com Adão, Deus deixava Adão livre o dia todinho, para ele dar nome às coisas, fazer o que ele quisesse, porque Deus sempre deu liberdade, que é o livre-arbítrio, e Deus é fiel com aquilo, que ele determina, então na virada do dia, Deus vinha ter com Adão, mas o que é que diz a palavra hoje? Jesus Cristo diz, eis que vou para o Pai, vos preparar lugar, e virei outra vez, para vos buscar, para que onde eu esteja, vocês estejais comigo, para todos sempre, ele está dizendo, nunca mais eu saio de perto de vocês, você está vendo como a promessa é grande? Se Adão vir a Deus na virada do dia, você vai ter Jesus Cristo na sua vida, o dia todo, o tempo todo, a hora que quiser, é uma promessa muito grande, para nossas vidas, só quem compreende isso, vive em paz, mesmo no meio de um mundo, em lutas, em muitas adversidades, em muita situação difícil, todos nós que estamos aqui, não tiro ninguém, até os novinhos, os que estão aqui, nenhum de nós, aconteceu tudo que a gente queria, sempre aconteceu algo, que a gente não queria que acontecesse, até aquela criança ali, todos, porque o mundo é feito disso, agora, o desejo do coração de Deus, é a nossa salvação, amém irmãos, nós vamos fazer mais uma oração, pela irmã Jeanne, mais um clamor por ela, e por todos que estão enfermos, eu quero que a igreja, receba essa palavra, e se edifique com ela, e diga assim, para você mesmo, para você viver em paz, na minha vida, só acontece, o que ele, aceita e determina, ninguém toca em você, se Deus não permitir, se você foi tocado, é porque ele permitiu, ninguém faz nada com você, nem de bem, e nem de mal, sem autorização do grande rei, todos, vivem debaixo dessa palavra, especialmente, os que são dele, os que foram escolhidos, e separados por ele, amor, venha para cá, queria chamar a família, da irmã Jeanne, para cá, para a gente orar, a igreja, vai impor as mãos, aí sobre eles, vamos orar por ela, quem vai poder ir, quatro horas, não tem problema, se for muita gente não, venham todos para cá, venham, vamos fazer uma oração aqui, venham, pode vir, por favor, pessoal que vem aqui, venham todos para cá, vamos orar juntinhos aqui, essa aqui é a mãe dela, né, que a cara dela, parece mais com a mãe, xixi Maria, nem que está vendo, pois é mesmo, vamos clamar, vamos clamar que Deus tem poder, Deus tem poder, aqui tem irmã, nessa igreja, andou à beira da morte, com câncer também, Deus curou, vem igreja para cá, vamos ficar todo mundo juntinho aqui, vamos orar, não pode vir para cá mesmo, ficar aqui assim, vamos orar todo mundo junto, bem pertinho como está, no dia de Pentecostes, os crentes estavam todos juntinhos assim, estavam todos pertinho dos outros, vamos orar, essa oração é uma oração para, pedir a Deus, que agrade ao coração dele, salvar a irmã Jeane, para dizer para ele, que nós sabemos, que só ele pode fazer, e os irmãos, que estão conosco na internet, sempre tem, milhares assistindo, nós pedimos, que ore conosco agora, maravilhoso Pai, Santo Deus, Pai querido, nós sabemos Deus, que tu és o Deus, que tudo pode, a tua vontade Deus, não pode ser revogada, e o desejo do teu coração, se realiza, e a tua igreja, está aqui reunida, agora fazendo este clamor, pela irmã Jeane Pai, Senhor, nós oramos por todos, que estão enfermos, mas clamamos, pela vida da irmã Jeane, porque Deus, o homem já disse, Pai, que não tem cura, que não tem saída, mas tu és o Deus, que arranca, até da sepultura Deus, tu és o Deus, que ressuscitou Lázaro, tu és o Deus, que ressuscitou, o filho da viúva de Nain, e confiando Deus, no teu poder, na tua glória, na tua bondade, nós estamos aqui, meu paizinho, clamando, clamando, porque sabemos Deus, que tu tens o poder, para fazer, visita, aquela UTI, onde encontra-se, irmã Jeane, Senhor, ressuscita ela Pai, devolve a saúde dela Pai, o Senhor já deu, um testemunho forte a ela, dá mais esse testemunho, para que a tua filha, possa glorificar, o teu nome, com todos nós, agradecendo Deus, pelo teu poder, revelado, na vida dela, cura tua filhinha Deus, visita aquele lugar, cura todos, que ali estão, visita todos, que estão nas UTIs, Jesus, quando o Senhor, entrou em Jerusalém, depois da tua ressurreição, a tua palavra, diz que sepulturas, foram abertas, houve pessoas, que ressuscitaram, ressuscita agora, irmã Jeane, ressuscita os que estão, nas UTIs, dados como mortos, para que o teu nome, santo, seja glorificado, para que o teu nome, seja exaltado, oh Pai, Pai querido, Deus amado, nós pedimos, em nome de Jesus, pedimos Deus, sabemos, que o teu ouvido, está inclinado, ouvindo o nosso clamor, então Deus, realiza, o que deseja, a tua igreja, a tua igreja, deseja ver, irmã Jeane, com vida, Deus, com plena saúde, Deus, e só o Senhor, pode fazer, restaura, Pai querido, Deus amado, a saúde, da tua filha, Pai, dá essa alegria, ao coração, dessa igreja, Deus, para que nós, possamos glorificar, o teu santo nome, com esse, grande testemunho, para a glória, do teu santo nome, é que nós, pedimos, Paisinho, porque o poder, está no Senhor, Senhor, visita, todos os enfermos, tem misericórdia, de todos, que estão doentes, e restaura, a saúde, Pai, em nome, de Jesus Cristo, nós, agradecemos, em nome, de Jesus, em nome, de Jesus, queridos, que a graça, de Deus, o amor, de Jesus Cristo, as maravilhas, do Santo Espírito, seja com todos, hoje e sempre, a igreja, diz amém, e nós, vamos dar o nosso grito, dizendo, somos mais, que vencedores, nós, somos mais, que vencedores, nós, vamos, continuar, vencendo, pelo sangue, de Jesus, Deus, abençoe a todos, quem puder, em quatro horas, vamos, quatro horas, lá, para o Wilson Rosado, vamos, orar, glória a Deus, amada igreja, pai do senhor Jesus, Deus, abençoe a todos, que estão conosco, aqui na igreja, também em suas casas, Santo Deus, eterno e poderoso pai, Deus, nós abençoamos, com as ricas bênçãos, dos céus, com as bênçãos, sem medidas, com o milagre, da multiplicação, Senhor, todos os dizimistas, e ofertantes, desta obra, pedindo saúde, paz e felicidade, sobre a vida de todos, pedimos, que o senhor abra as portas, para abençoar, quem deseja, abençoar a tua obra, e honre Deus, cada voto, e cada propósito, feito com esta obra, é o que pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém, Evangelho de João, capítulo, de número 16, e a leitura, da santa palavra, que nós vamos fazer, a partir do versículo, de número 29, Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo, 29, no versículo anterior, versículo 28, Jesus falando, diz, saí do pai, e vim ao mundo, outra vez, deixo o mundo, e vou para o pai, disseram-lhes, os seus discípulos, eis que agora, falas abertamente, e não dizes, parábola alguma, agora conhecemos, que sabes tudo, e não precisas, que alguém, te interrogue, por isso, cremos, que saístes, de Deus, respondeu-lhe Jesus, credes agora, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vos serei, dispersos, cada um, para sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o meu pai, está comigo, tenho vos dito isto, para que em mim, tenhais paz, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, o mundo, aqui, estava mais ou menos, na metade, do ministério, de Jesus Cristo, e os discípulos, estavam dizendo, agora não precisa mais, que ninguém, te interrogue, porque agora, nós sabemos, que o Senhor, vem de Deus, porque antes, os fariseus, interrogavam muito, a Jesus Cristo, queriam saber muito, a respeito de Jesus, até duvidavam, lá no capítulo 6, quando Jesus, diz, que o que não comer, do corpo, nem do sangue, dele, não vai ter vida, e ele diz, eu sou, o pão da vida, os, naquele momento, os fariseus, disseram, como pode nos dizer isso, quem é ele, para dar do seu sangue, do seu corpo, a nós, eles não entendiam, quem era Jesus Cristo, eu quero nessa palavra, falar exatamente, sobre o Jesus, que nós, crentes, conhecemos, mas, que o mundo, não conhece, o Jesus, que nós, se vimos, e sabemos, quem realmente, ele é, mas, o mundo, não sabe, o Senhor, disse, que, o evangelho, para o mundo, é loucura, ele, disse, que, aqueles, que estão no mundo, não conhecem a Deus, porque, não quiseram conhecer a Deus, mas, nós, crente, o conhecemos, mas, existem, amigos, que nós, conhecemos, em parte, e, existem, amigos, que nós, conhecemos, mais, profundamente, quem, é o amigo, que você, conhece, mais, profundamente, aquele, que você, participa, da vida dele, eu, posso, ter uma amizade, com o pastor, Nilton, com a irmã, 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 Andréia, com o irmão, Marcelo, que aqui está, outros irmãos, eu posso ter amizade, com vocês, de nos encontrarmos, apenas, na igreja, cultuamos a Deus, entramos em comunhão, convivemos, na presença, de Deus, e do Espírito Santo, mas, depois, cada um, para a sua casa, e cada um, tem a sua vida, eu não sei, o que acontece, na sua casa, e nem você, sabe o que acontece, na minha casa, mas, quando nós, conhecemos, esses amigos, mais intimamente, nós vamos, na casa dele, tomar um café, com tapioca, eu vou lá, ver irmão Kelly, é, em nome de Jesus, você vai, na casa dele, chega lá, e escuta ele, falar da vida dele, naquele ato, de intimidade, de confiança, começa a ouvir, ele contar a história dele, você passa a conhecer, a história dele, desde o nascimento, quantas vezes, as pessoas, dizem assim, para você, eu não era, nem para ter nascido, o parto da minha mãe, foi complicado, eu fui uma criança, doentinha, Deus salvou a minha vida, não é assim, aí você passa, conhecer aquela pessoa, então, os discípulos, que andavam com Jesus, aqui, eles sabiam, quem Jesus era, eles conheciam Jesus, eles sabiam, da história, da trajetória, eles sabiam, do nascimento, na estribaria, da manjedoura, eles sabiam, do Jesus, menino carpinteiro, ajudando o seu pai, terreno José, eles conheciam, e agora, eles estão dizendo, não precisa mais, de testemunho, que interroga o Senhor, nós já sabemos, que o Senhor, é da parte de Deus, e mesmo assim, Jesus, diz para eles assim, eis que chegará a hora, e já está próxima, em que, vós sereis despeços, quer dizer, vocês vão sair, vão se despeçar, cada um, para a sua casa, e me deixareis, só mais, mas não estou só, porque o pai, está comigo, Deus estava dizendo assim, apesar de vocês, me conhecerem, apesar de vocês, ter visto, tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas, operadas por mim, em nome do meu pai, mesmo assim, vocês, me abandonarão, mas ele diz, mas eu não estarei só, o pai estará comigo, está vendo minha irmã, ele está dizendo, em qualquer situação, Deus não me desamparará, essa palavra, que eu quero fixar, no coração dos irmãos hoje, essa palavra de Jesus, dizendo, vocês me conhecem, mas quando a coisa apertar, vocês vão fugir, foi quando Jesus, foi preso no Getsemane, e fugiu todo mundo, só ficou João, e ele tinha dito, ferirei o pastor, e as ovelhas dispersarão, mas aqui ele diz, vocês vão se dispersar, vocês fugirão, mas eu não estarei só, meu pai estará comigo, com certeza, em muitos momentos da vida, fomos abandonados, pessoas que nós confiávamos, pessoas que nós acreditávamos, pessoas que nós depositávamos, nossa total confiança, viraram as costas, e foram embora, pessoas que só foram, nossos amigos, quando nós estávamos, com dinheiro na conta, com dinheiro no bolso, com sorriso nos lábios, lágrimas somente de emoção, mas quando chegaram, as lágrimas do desespero, do choro, da angústia, se afastaram, porque tem gente, que quando vê as lágrimas, nos seus olhos, por alegria, por emoção, choram com você, mas na hora que você, chora pela angústia, pela dor, pelo abandono, ficam longe de você, é verdade ou é mentira, Jesus lá no Getsemane, obrigado Raul, Jesus lá no Getsemane, ele diz, fica aí aqui, vigiai um pouco, comigo orai, e se distanciou um pouco, e foi orar, falar com seu pai, naquela angústia, depois ele volta, chega onde está seus discípulos, e diz, olha, vocês não vigiaram comigo, nem um pouco, cuidado para não cair em tentação, o espírito é forte, mas a carne é fraca, ele estava dizendo, se você estivesse orando, vocês estavam no espírito, mas como não estão, estão na carne, e naquela hora ele diz, a minha alma, está triste, até a morte, olha só, a alma dele, estava triste, até a morte, mas os discípulos, a Bíblia diz, que estavam pesados, de olhos, ou seja, estavam com sono, há pouco tempo atrás, eles estavam na Santa Ceia, você imagine, o mistério, a bênção, que é ter uma Santa Ceia, servida pelo próprio Deus, por Jesus Cristo, mesmo sendo alimentados, por Jesus, ali na Santa Ceia, ele se dirige ao Getsemane, e lá acontece, essa cena, a cena do abandono, Pedro, Pedro agiu com violência, cortou a orelha, do soldado Malcom, Jesus colocou no lugar, Pedro, coloca tua espada, na bainha Pedro, quem com a espada, fere, com a espada, será ferida, e Pedro foi embora, e depois, Pedro, que era muito apaixonado, por Jesus, Pedro, amava Jesus, demais, a prova, que ele confirma, depois, três vezes, no capítulo, do evangelho de João, que ele amava muito Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ele vai lá, chega lá, está Jesus, debaixo do alpendre, da casa de Anais, sendo judiado, os soldados, estavam judiando dele, estavam torturando ele, a Bíblia diz, no livro de Isaías, que os soldados, arrancavam a barba de Jesus, com as mãos, que era uma forma, de passar vergonha nele, porque a barba, para o povo judeu, por isso que eles são barbudos, a barba é honra, eles arrancavam a honra dele, com as mãos, e minava sangue, dos seus poros, a Bíblia diz, que botaram uma coroa, de espinho, na sua cabeça, e pegaram um pedaço, de bambu, e batiam na cabeça dele, para aqueles espinhos, machucar ele, e colocaram aquele bambu, nas mãos dele, como se fosse, o cetro de um rei, que era de ouro, aquele cetro, que o rei dizia, está decidido, fazia assim, estava decidido, tu não és o rei dos judeus, toma o teu cetro, era um cetro de bambu, e com ele, batia na cabeça de Jesus, essas, essas foram as cenas, que Pedro viu, mas Pedro, ficou a distância, e uma serva, chegou para Pedro, e disse, você é um deles, eu te conheço, você andava com ele, com o Nazareno, e Pedro disse, não, não, eu nunca o vi, eu nem o conheço, isso, próximo a Jesus, Jesus escutando, quando Jesus, diz aqui, no capítulo 16, versículo 33, vocês terão aflições, Jesus estava falando isso, porque muitas vezes, aquele que você contava, desde o princípio, Jesus preparava Pedro, para ser o líder da igreja, como realmente foi, mas naquele momento, Pedro estava dizendo, eu nem o conheço, não sei quem ele é, porque Jesus, estava sendo massacrado, torturado, quantas pessoas, não existe, que no momento da dor, no momento do sofrimento, elas te abandonam, elas negam a amizade, elas fecham a porta, elas não atendem a chamada, ela não responde o whatsapp, ela não escuta seus áudios, ela até te bloqueia, mas Jesus, depois de ver Pedro, negar ele por três vezes, a Bíblia diz, que o olhar de Jesus, para ele, foi um olhar dizendo, Pedro, eu te entendo, ele estava dizendo, eu compreendo, a tua fraqueza, eu compreendo, porque você me nega, você me nega, porque é fraco, mas no dia Pedro, que você recebeu, o Espírito Santo, não mais me negará, e foi o que aconteceu, mas nós passamos, por esse mesmo processo, a vida de Jesus Cristo, foi um processo, para dar a nós, exemplos de vida, para nós caminharmos, com essa certeza, e qual é a certeza, pastor, a certeza, que está escrito, na palavra, ainda que teu pai, ainda que tua mãe, te abandone, Deus diz, eu não te abandonarei, glória a Deus, não há abandono, por parte de Deus, por que não há, por que quando Jesus, ressuscitou, foi o único discípulo, que ele falou, por que a Bíblia diz, que quando Pedro, negou Jesus, diz que ele saiu de lá, chorando, muito triste, arrependido, de ter negado Jesus, Pedro estava ali na casa, muito triste, junto com aqueles discípulos, escondido, com medo do exército, que tinha crucificado Jesus, o que é que passava, na cabeça deles, se crucificaram ele, que era o todo poderoso, imagine nós, se nos pegar, vão nos matar também, eles estavam ali reunidos, Pedro estava reunido, trancado com os discípulos, escondido, mas Madalena, estava lá no santo sepulcro, foi lá com as duas irmãs, para ungir o corpo de Jesus Cristo, e quando Jesus fala com ela, Maria, ela chorava, dizendo onde vocês o puseram, ela viu Jesus, achou que era o jardineiro, onde vocês o puseram, entregue ele, eu quero levar para casa, ela queria levar, nem que fosse o corpo sem vida, de Jesus para casa, e Jesus compreendendo aquele amor, disse Maria, ela diz, Rabone, meu mestre, ele diz, sou eu, e ela quis tocá-lo, e ele diz, não me toques, eu não fui ao pai ainda, vá, olha o recado de Jesus, vá, e diga a Pedro, só falou o nome de Pedro, diga a Pedro e aos demais, que vão para a Galileia, que eu irei ter com eles lá, quando Maria chega na casa, bate na porta, abriram a porta, Maria entrou e disse, o mestre ressuscitou, eu vi ele, disseram, você não viu, vim, ele ressuscitou, como ele disse, ele disse que ia ressuscitar, no terceiro dia, ele realmente ressuscitou, e mandou um recado para você, Pedro, para mim, ele deve ter ficado abalado, eu neguei ele, como é que ele mandou um recado, mandou, mandou dizer, que você fosse para a Galileia, com os outros todos, que ele ia ter com vocês lá, e Pedro foi, mas Pedro achou, que ia, apenas pescar, porque naquela hora, ele saiu correndo, e João também, a Bíblia conta a história, que ele e João, saíram correndo, em busca, daquele lugar, onde Jesus estava, chamado de Santo Sepulcro, hoje, João chegou primeiro, porque era o mais jovem, tinha mais energia, mas quando ele chegou, ele respeitou o direito, de quem era mais velho, ele chegou e ficou, na porta do túmulo, ele não entrou, a palavra conta essa história, Pedro chegou e entrou, e quando Pedro chegou, entrou e encontrou, uma cena maravilhosa, qual era a cena, o túmulo estava vazio, ele já não estava mais lá, e a outra cena maravilhosa, que ele encontrou, foi um lenço, o lenço estava lá, arrumadinho, guardado, ao pé de onde Jesus, estava, deitado, quando morto, esse lenço, era para eles, um recado, porque, porque na vida, dos judeus, até os dias atuais, toda a vida, que um, o patriarca da casa, vai comer, bota assim o lenço, porque ele tem a barba grande, então quando ele come, ele suja a barba, e ele pega o lenço, limpa a barba, limpa a boca, então o servo, bota lá a comida, ou as servas, se for mulher, e sai, não ficam na sala, eles ficam na porta, está olhando, o seu servo comer, o seu senhor comer, quando ele levanta-se, que sai, ele olha para o lenço, se o lenço, estiver desarrumado, é sinal, que ele não vai voltar, mas se estiver arrumadinho, é sinal, que ele vai voltar, e Jesus, deixou o lenço, arrumado, dizendo, Pedro, eu voltei, eu vou voltar, e Pedro, vai para a Galiléia, e no mar da Galiléia, aquela cena maravilhosa, que Jesus, pergunta, se eles tem alguma coisa, para comer, eles não tem, Jesus, joga a rede, do lado direito, e vem a segunda pesca, maravilhosa, e Jesus, prepara, aquela comida maravilhosa, aquele pão, aquele peixe, para ele, pergunta a Pedro, três vezes, Pedro, tu me amas, o Jesus, que não nos abandona, está hoje, aqui dizendo, eu estou na tua vida, eu estou no teu viver, e nunca saí de perto, sabe aquele momento, que o seu filho, vai fazer um dever, de casa, e que diz, mamãe, eu não sei fazer, e você chega perto, embora filho, eu te ajudo, olha, é assim, 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 pastora Angela, contou hoje, que fez isso, com o filho dela, com certeza, todas as mães, fizeram, a irmã, Deise, deve ter feito muito, com o filhinho dela, as irmãs, que estão aqui, fizeram, as irmãs, da salinha, das crianças, fazem, ensinando, como é que pinta, como é que faz, olha assim, pega na mãozinha, ensina a fazer, Deus é do mesmo jeito, você diz, Deus, eu não sei como sair, dessa situação, ele diz, venha, eu te guio, eu vou te ensinar, o caminho da saída, comece acreditando, que eu estou do seu lado, porque eu vou caminhar com você, eu não vou te abandonar, você está aqui, na minha presença, e eu vou te guiar, por este caminho, no deserto, estou no deserto, eu vou te guiar, por este caminho, a palavra hoje, é o Deus, que não nos abandona, o Deus, que não nos deixa só, o Deus, que é fiel, para cumprir, as suas promessas, o Deus, que nos dá, a direção certa, você pode estar, no deserto, olhando, não vê nada, olha para todos os lados, não vê nada, mas com certeza, se você olhar para cima, cheque nada, e Deus, vai estar sobre a sua vida, e você vai ver, a presença dele, te protegendo, no meio desse deserto, no meio dessa situação, Deus te trouxe aqui hoje, dizendo, tem saída, e quem abre a porta, da saída, é Ele, Ele é que tem um poder, para abrir, para guiar, e para nos levar, um porto seguro, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Salvador, Ele sempre, vai estar presente, todos, podem te abandonar, como os discípulos, abandonaram Jesus, todos, podem negar, até a amizade, que tem com você, mas Ele, não negará, o amor, que Ele tem por você, porque, o amor dEle, está cravado na cruz, o amor dEle, está representado, no sacrifício de Jesus, o amor dEle, foi assinado, o seu casamento, com Deus, foi assinado, com sangue, santo carmesim, o sangue, do cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não tem quem, impeça você, de amá-lo, e ser amado por Ele, nada pode, nos afastar, do amor de Deus, às vezes, a luta, está difícil, né, às vezes, o cumprimento, das promessas, parece que, não vão acontecer, às vezes, pensamos, em desistir, de tudo, às vezes, queremos solitude, falei sobre solitude, hoje, é quando você, deseja a solidão, porque tem a solidão, que é quando você, é colocada nela, não é que você deseja, mas você é colocada, em muitas situações, nas grandes perdas, da vida, a gente fica, solitário, aquele momento, de tristeza, de dor, que tem a solitude, que é quando você, deseja ficar só, é quando você, deseja, isso acontece, muito com, com homens, mas é mais, com as mulheres, que tem muitos filhos, principalmente, quando ela se vê, aperreada, ela fala, oh vontade, sair por esse mundo, largar tudo, largar esse homem, largar esse menino, e sumir, no meio do mundo, para onde você vai, eu vou sem rumo, não quero nem saber, só vou parar, quando estiver cansado, para descansar, enquanto não há caminhada, as mulheres, ficam tudo rindo, cuidado, viu João, não há caminhada, não há caminhada, ainda só vocês não, quando eu comecei, a namorar a pastora, já o soneto, eu falava isso, ela dizia, tu vai para onde, tu vai para canto nenhum, se aquete, mas era uma forma, de desabafar, porque as vezes, nós nos abandonamos, em Deus, irmãos, nós nos abandonamos, em Deus, é quando a dificuldade, bate a nossa porta, é quando a situação, bate a nossa porta, e a gente se distancia dele, no lugar da gente, se aproximar, nos prostrar, pedir ajuda a ele, pedir que ele nos socorra, a gente se distancia, de Deus, para de orar, para de acreditar, aí você está usando, da solicitude, contra Deus, você mesmo, está querendo se isolar, não é Deus, que se isola de você, no Salmo 139, ele diz, que você não tem, para onde fugir dele, porque aonde você for, você vai encontrá-lo, não há caminho, para você percorrer, sem que Deus, esteja do seu lado, porque para onde você olhar, a marca registrada dele, vai estar, pastor, estou dentro desse templo, estou vendo aqui, lâmpadas acesas, estou vendo aqui, um teto, estou vendo as paredes, estou vendo aqui, os irmãos, você está olhando, para tudo que é criação de Deus, porque Deus, deu inteligência ao homem, para fazer isso, se não fosse Deus, a hidrelétrica, não estava tão distante, gerando energia, para essas lâmpadas, estarem iluminadas, e esse som funcionando, se não fosse, a sabedoria de Deus, não havia uma cápsula, aqui na cabeça, desse microfone, amplificando, através de um amplificador, o som da minha voz, para chegar mais perfeito, até você, não haveria nada aqui, e se você pegar um espelho agora, e olhar o seu rosto, você está olhando para, a mais perfeita, a criação de Deus, olhando para você mesmo, porque você está olhando, para a coroa, da criação de Deus, quando você se olhar no espelho, nunca esqueça disso, eu estou olhando, para a coroa, da criação de Deus, eu estou olhando, para a imagem, e a semelhança de Deus, que é cada um de nós, para onde você vai fugir de Deus, não tem para onde fugir, aonde você for, Ele estará com você, no salmo 139, o rei Davi disse, se eu descer ao inferno, até lá o Senhor vai estar, se eu subir a alva, lá o Senhor estará, se eu subir da montanha, lá o Senhor estará, aonde eu for, vou encontrar a tua presença, então não tem quem fugir de Deus, você pode fugir de todo mundo, menos do Senhor Jesus, não tem como fugir dEle, porque o problema, vai ser resolvido por Ele, porque a cura, só pode ser efetivada por Ele, porque Ele é que tem a situação resolvida, Ele é que determina, e acontece exatamente, o que o seu coração deseja, só Ele tem o poder para fazer, só Ele, somente Ele tem o poder para fazer, só Ele pode mudar, reverter, fazer e retroceder, só Ele muda o coração dos homens, só Ele muda a história de cada um, e passa a escrever uma nova história, amém amados, ontem nós estivemos lá no hospital Wilson Rosado, ali de frente ao hospital, orando com a mãe, com a tia, com a avó, e com o esposo da irmã Jeanne, mas vários irmãos da igreja, estiveram lá conosco, fizemos um clamor ali, de uma hora, de duração, a situação da irmã Jeanne, é coisa para Deus, aqui está o esposo dela, a mãe, a avó, é coisa para Deus, quando chega nessa situação aí, só Ele resolve, não tem mais ninguém, a irmã Jeanne teve uma parada, cardíaca, por um período, longo, voltou, mas voltou, com os sinais vitais, fracos, e nós estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo, falei hoje de manhã, com o irmão Marcelo, ele disse, não, ela se encontra do mesmo jeito, não evoluiu nada, o quadro dela, eu mostrei para, mostrei ontem, para a mãe dela, o testemunho da irmã Raminha, tem alguém aqui, que viu o testemunho, da irmã Raminha, quando era na outra igreja, aquela irmã, lá do sítio, perto de um governador, que ficou 75 dias, na UTI do Tarciso Maia, alguém viu, levanta a mão aí, para mim ver, quem viu, ali apareceu duas pessoas, tem três pessoas, que viram, esse testemunho, está no canal, do pastor Chico Chagas, testemunho, você coloca assim, testemunho da irmã Raminha, pastor Chico Chagas, cai exatamente, no testemunho dela, na antiga igreja, essa irmã, pastora, que hora é, pronto, esse testemunho, foi assim irmãos, ela, marido dela, na época, tinha arranjado, outra mulher, e ela, crente, achou, que não merecia aquilo, pegou a moto, foi no sítio, vizinho, onde morava, a irmã dela, e chegou lá, e falou, Deus não existe, você vai vê-la contando, e a irmã disse, mulher, não diga isso não, Deus existe, não existe não, se Deus existisse, meu marido não tinha me deixado, não porque eu pedi a Deus, para ele não me deixar, ele me deixou, mas mulher, eu repreendo a sua palavra, que Deus não escuta, o que você está falando, mas Deus existe, existe não, e ela foi embora, ela estava em uma motobis, e em uma curva, e eu conheço a curva, que eu passei lá, e viam onde era o local, uma pista larga, o rapaz saiu da mão dele, veio na contramão, bateu de frente com ela, noutra moto, moto com moto, aquela batida, foi tão violenta, que ela já foi para o hospital, sem saber o que estava acontecendo, ela ficou 75 dias, na UTI do Tarcísio Maia, e chegou a hora, que ela pegou a infecção, generalizada lá, e o médico afastou ela, botou no lugar separado lá, para não contaminar os outros, que estavam lá na UTI, e essa irmã dela, toda a vida que ia visitar ela, dizia, doutor Deus vai tirá-la daqui, Deus vai tirar, o médico quer, e aí quando foi um dia, ela estava perto da irmã Raminha, irmã Raminha em coma profundo, o médico disse, olha, o caso da sua irmã aqui, porque ela disse que Jesus ia tirar, só se for Jesus mesmo, que outro não tira não, e ela ouviu, ela em coma profundo, ouviu aquilo, quando ela ouviu, ela disse que orou, dizendo, Senhor eu sei que o Senhor existe, me perdoe, me tire daqui, como ela reconheceu, dias depois, ela saiu de lá, com os pés dela, nem na cadeira de rodas, não foi, e Deus curou ela, de outras doenças, que ela tinha anterior, ao acidente, Deus deu uma geral, o testemunho dela é muito forte, e Deus deu a ela, outro marido, e tudo, o testemunho dela na época abalou, abalou a igreja, a igreja ficou abalada, porque foi muito forte o testemunho, então, o nosso recado, para a família da irmã Jeane, é que, Deus pode, que Ele pode, pode, porque eu nem dúvida disso, se Ele quiser, meu irmão, Ele pode, ela sai de lá, andando com os pés dela, Ele tem poder para fazer, e o nosso pedido, nessa oração, que vamos fazer agora, estamos orando, o tempo todo por ela, clamando a Deus, pedindo a Deus, vai ser mais uma vez, pedindo que Deus, faça a vontade dele, e que Deus a traga, sem sequelas, para ela, retomar a vida dela, terminar de criar, a filha dela, ser a esposa que ela era, a filha amorosa, a mãe dela, estava dizendo, que ela é uma pessoa, que gosta muito de ajudar, é verdade, ela mesmo, já ajudou, as obras sociais da igreja, várias vezes, ela era uma mulher, de um coração, era não, é, uma mulher de um coração, muito bom, amém queridos, é, nós vamos orar, por todos os enfermos, queria chamar a família dela, para vir aqui para frente, para cá, porque a igreja, vai estender as mãos, sobre vocês, como se estivesse, estendendo sobre a vida dela, glória a Deus, Senhor, tu podes, eu quando oro, eu digo para Deus, quando eu me vi, em situações difíceis, de ser resolvidas, eu dizia para Deus, Senhor, tu podes, aí a foto dela, faça um azeite, na foto dela amor, faça, a foto dela está aqui, quem não conhecer, quiser ver, a foto dela está aqui, igreja, vocês vão estender as mãos, para cá, está certo, o irmão, Marcelo, vai segurar a foto dela, assim, Marcelo, mostrando para a igreja, pronto, a igreja sabe, a igreja estenda as mãos, porque nós somos, nação santa, povo escolhido de Deus, estamos aqui, porque amamos Jesus, e somos filhos de Deus, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, estamos aqui, mais uma vez, diante de ti, na tua casa, no teu tabernáculo, de oração, pedindo, Pai querido, a tua ação, sobre a vida da irmã Jeane, sobre a vida, de todos os enfermos, mas tu sabes, o desejo, do nosso coração, para a vida dela, a restituição, da sua saúde, a restauração, da sua saúde, Deus, na situação, que ela se encontra, nós sabemos, que só o Senhor, pode tirá-la dali, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, possa visitá-la, Deus, com milagre, tocar no corpo dela, restaurar a sua saúde, restituir-lhes a vida, trazendo ela de volta, ao seio da sua família, ao seio dessa igreja, porque Pai, tu és Deus grande, Deus poderoso, tu és Deus, que tudo pode, e nós pedimos, por todos os enfermos, nós sabemos, que tem muitas pessoas, que estão vindo, esta oração, que estão enfermas, e seus parentes também, e nós estamos pedindo, que o Senhor cure, todas as enfermidades, porque o único, que tem poder, para fazer isso, é o Senhor Jesus, oh Deus, faz o teu milagre, opera, tuas maravilhas, na vida do teu povo, meu Pai, é o que nós, te pedimos Deus, e já agradecemos, Paizinho, no santo, e poderoso nome, do teu filho amado, Jesus, abençoa a todos, em nome de Jesus, amém, igreja, mesmo com, nossos corações, esperando, esse milagre, nós vamos dar, nosso grito, nosso grito, de vitória, nós vamos dizer, somos mais, que vencedores, nós somos mais, que vencedores, nós vamos, continuar vencendo, pelo sangue, de Jesus, que a graça, de Deus, o amor, do Senhor Jesus Cristo, as maravilhas, do Espírito Santo, seja, sobre as nossas vidas, e a vida, da irmã Jeane, hoje, sempre, a igreja, diz amém, palmas, para Jesus, Deus, abençoe a igreja, hoje, tem o culto, quarta-feira, profética, às sete da noite, venha adorar, conosco, Deus abençoe, em nome de Jesus, continue, orando, pela irmã Jeane, continue, apresentando ela, em suas orações, você que é pão da vida, à distância, em todo o Brasil, em todo o mundo, continue, orando, pela irmã Jeane, em nome de Jesus,